Galera, a gente tá 9km, já entramos 9km na mata, 4 horas de trilha, eu acho que vou ter que terminar a trilha descalça, olha o que aconteceu, inventei de vir de tênis. Meu pai do céu, o que vai ser de mim agora? Vai dar ruim galera, vai dar ruim.